Você tá mexendo com o que atualmente aí? Olha, eu presto serviço pra empresa americana, que é uma das mais bem remuneradas aqui em Massachusetts, Archambault Construction, e além dessa empresa, eu presto serviço pra mim mesmo, eu tenho a própria empresa que eu faço serviço por fora, que é o serviço que eu pego... De comer mulher, como é? Não, construção em geral. Comer mulher, não, ainda não, Renato, ainda não, mas... Como é aquela história lá, quando você comia a dona da Macy's de 70 anos, como é? Como é que eu cortei aí? Você vai fazer a obra e deixa relaxada, como é? Não, aconteceu foi o seguinte, a gente foi fazer uma casa... Meu Deus, eu nem sei se eu posso estar falando, mas foda-se. A gente foi fazer uma... Se alguém traduzir isso, puta que pariu. A gente foi fazer uma obra pra uma das donas da Macy, que é uma família, né? E ela é uma mulher bem mais velha, que fuma bastante. E aí, ela falando das casas dela, e ela sempre que eu chegava, ela me oferecia café, me oferecia as coisas e tudo, né? E eu sentava com ela falando inglês, ela perguntando quanto tempo você tá aqui e tal. E ela sempre me elogiava bastante, sempre conversava comigo, de manhã... Elogiava sua pele, sua múscula, passando na mão, hein? Eu vou gerar minha pele, exato. Elogiava a pele, falou, nossa, a pele latina é tão bonita e etc. Eu falei, não, eu já acho a pele americana bonita, tem uma pele sem espinha, não. A pele latina é viva, acostumado a falar isso. It's a life skin. Aí ela virou... A life skin. Aí ela virou pra mim e falou assim, eu lembro até, eu já batava no meu peito assim, e falou assim, eu preciso de um cara igual a você pra me ajudar a tomar conta das minhas coisas. A hora que ela falou isso, Renato, eu batei a mão assim, eu vi que é tanto cifrão de dólar, assim, convertendo em bitcoin. Só que eu não consegui, não. Eu brinquei com ela, a gente riu, aí agora ela viajou. Eu sei que ela tá, porque a gente conversa por e-mail, né? O e-mail da empresa e tal. E ela manda e-mail lá sempre, e sempre ela faz questão que eu seja o cara que toma conta da casa lá. É eu. Ela fala, não, eu quero o Gustavo tomando cônimo aqui, porque só pra você ter ideia, é tão loucura. Você concorda que aí é muito mais difícil de ganhar dinheiro, mas a putaria, você comer mulher e você não ter problema, é muito mais dor de cabeça, não é isso ou não? Nos Estados Unidos, tanto a putaria quanto você arranjar uma mulher pra relacionamento é pior que o Brasil, não é não? Não, ó, tem uma diferença muito grande. A americana, Renato, aí é um ponto central. A americana, ela tira a roupa pra você mais fácil, mas ela transa com mais dificuldade. Não, ela acha que ela é um homem. Ela acha que ela é um homem. Ela acha que ela é um homem. Na Europa, acontecia comigo da mulher dizer, me chupe. Que porra é, se eu sou sua puta, me chupe, que conversa é essa, não é isso ou não? Hein? Hein? Exatamente. A mulher acha que ela é um homem, porra. Não, é igual um dia, ó, isso aqui é sério. Eu acho assim, Renato, que a gente viu um problema muito grande. Massachusetts, Boston é bom porque é o seguinte, enquanto na Califórnia, na Flórida, a mulher é tratada como uma deusa, na Califórnia e Fora, a mulher não paga pra entrar em balada se ela for bonita. Ela não paga. Na Flórida... Não, mas nem o lugar do mundo, porra. Qual o lugar do mundo? Com uma casa noturna, não quer uma mulher bonita que entre, porra. Isso não existe, porra. Aqui, aqui paga, Renato. Parece loucura. Teve uma youtuber muito famosa, ela tem mais de 400 mil seguidores. Ela é brasileira. Ela falou que a diferença que ela notou em Boston, que quando ela veio pra Boston, ela é brasileira, mas nasceu aqui. Então ela foi criada aqui, ela tem essa mista de cultura, e o português dela é bem mal, mas ela é brasileira. E ela conta que ficou surpreendida, que ela foi pra boate em Boston, e ela conversou com o cara, falou que era influência, e ela fala isso em todas as baladas que ela vai em Miami, e ela entra, aqui não tem essa, o cara se volta pra filha. Que porra é essa, velho? Tem 6,5% mais mulher do que homem em Massachusetts, é um lugar cheio de imigrantes, que porra é essa, velho? Eu tava bebendo até a garrafa aqui. É extremo, é muito imigrante. Muito, você não tem noção. É muita mulher, e tem a quantidade de mulher bastante em cima de homem, né? Renato, as mulheres aqui estão numa quantidade tão grande, tão grande, tão grande, só que não encontra homem, mano. Porque o mercado sexual mudou, homem não quer mais ter relacionamento, não é proveitoso pro homem, principalmente nos Estados Unidos. E vem cá, por que isso, velho? Se tem muito imigrante, era pra ter muito homem. Tem quase 7% mais mulher do que homem nesse estado aí, porra. É, 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 exato. Porque eles, por exemplo, quando você vê, o americano que se dá bem-sucedido, ele sai daqui. Porque tá rico, milionário, ele vai pra Flórida, vai pra Miami, vê no Instagram. É o que eles fazem hoje, certo? É o que eles fazem hoje. Agora as mulheres, a maioria das mulheres aqui, eu costumo dizer isso, é, a verdade é a seguinte, pra mulher, criou-se a ideia de que ela tem que estudar, fazer faculdade, e ela vai ser bem remunerada. Quando o que vai acontecer é que ela vai chupar um monte de pau, vai fazer um monte de merda, e não vai aprender porcaria nenhuma. Porcaria nenhuma. Não, vai aprender sem útil, atirar onda, achar que é uma doutora, não é isso? Renato, eu gosto de te ver, rapaz. Bota sua foto aí, eu gosto de conversar te vendo. Que conversa é essa mesmo? Você pode me ver com essa. É, você é um cara engraçado, eu gosto de ver se você falar. Sim, cadê? Será que eu tava comendo aqui, não ia ficar espalitando o dente na frente da galera? Ah, darada não, rapaz. Tem autoridade no sistema. Tem autoridade do assunto. Cadê? Será que a galera tá viajando, tem alguém batendo cururica aí, olhando a foto, é foda, né? O quê? Vai ver a cara. O quê? Enfim, outra coisa também que muita gente que pode querer morar nos Estados Unidos não bota na cabeça, é que no Brasil, idade de consentimento, você come à vontade com 14 anos, não dá porra nenhuma. Nos Estados Unidos, a conversa não é essa, não é isso ou não? Pode comer menor de idade, ele boa, não dá nada ou não? Você tá ficando... Ô, rapaz, eu saí com a menina uma vez que ela mentia a idade dela. E eu percebo as coisas, sabe? Trocando ideia com ela, muito linda, e a maioria dos meninos novos fazem isso. Mulheres jovens aqui nos Estados Unidos, a mulher geralmente gosta de um mais velho, né? Porque o cara já tá seguro, a mulher, o design feminino não é pra lealdade, eu falo isso sempre, o design feminino é pra escolher o campeão, o vencedor. Muitos homens entregam a vida, é sério, muitos homens entregam a vida dele a mulheres acreditando, acreditando, nossa, vou ser o melhor namorado do mundo que ela vai me entender. Não, meu brother, se você não for um campeão, ela vai te largar. O design feminino não é pra lealdade, o design feminino, isso inclusive tá nesse livro aqui, ó. Eu não acho o livro agora, é tão bagunça de livro. Pimp, como é? Pimp My Wife, como é? Não, esse aqui, ó, Why Women Deserve Less, Myron Gaines, Por que Mulheres Merecem Menos. Nesse livro, o Myron não tá falando mal de mulher, o que ele tá querendo dizer é o seguinte, os homens têm dado tanto a mulher, sem ela merecer, por exemplo, hoje, uma menina só por essa é bonita, tá morando com a mãe, analfabeta, não sabe nem ler nem escrever, fica tudo, você vai conversar com ela, ela responde com expressões bovinas, hum, hum, tipo assim, tem consciência de nada que ela faz, perdida totalmente no mundo, mas ela precisa postar uma foto do pé, tem cara enviando mensagem pra ela, quanto você quer você pintar as unhas de vermelho, eu quero ver, pinta pra mim, tá aí um pique de 500 reais. A mulher é pergâmica, todo homem, é da natureza do homem, ser paulígeno, quer querer uma porra rada de mulheres, e é da natureza da mulher ser pergâmica, querer sempre o melhor. O problema é que há 40 anos atrás, a mulher do interior queria o melhor da cidade, mila dela, que era o único cara que ele conhecia top, o problema é que a menina de interior hoje, fica na internet, rapaz, Instagram é soft porn, é o dia inteiro vendo corpo sem minuz ali, sendo oferecido pra você, você tem contato com intimidade, pô, uma mulher com Instagram aberto, recebe centenas de, qualquer mulher com Instagram aberto, que não seja feia, derrotada, adolescente boa, ela recebe centenas de propostas de sexo, inclusive de viagem, a porra toda, como é que você acha que essa menina é classe média pra baixo, classe média baixa, vai pra Dubai, porra, você acha que é de graça, você acha que essa menina não é passagem pra Dubai, como é que elas andam de iate, as meninas tudo de 13, 14 anos de baixa renda, ela tá no foto em iate, quem é que tá pagando aquele iate de jetiski da porra toda, e o problema é que recebe mesmo, uma mulher não for absolutamente feia, por média, mediana, ela ganha passagem aérea pra dar buceta o cara a mil quilômetros, caras que ela nunca acessaria se não existisse Instagram, o Instagram explodiu, potencializou e pega a minha, Não, potencializou e pega a minha, ainda tem um outro ponto central, por exemplo, eu costumo dizer, um colega meu me mandou mensagem de uma vez falando assim que tinha terminado o namoro, tava em depressão, geralmente a depressão masculina vem sempre de fim de relacionamento, eu expliquei pra ele que o fim do relacionamento dói sempre mais pro homem, por quê? O senso de possessão é todo masculino, dói muito mais o cara ver a mulher. Deus nunca ordenou, Deus nunca ordenou, Deus nunca ordenou a mulher a amar o homem, Deus nunca, me mostra se eu tiver errado, comente aqui embaixo, qual é a parte da Bíblia que Deus ordena o homem a mulher a amar, ou nunca, Deus manda a mulher, qual o papel da mulher no casamento bíblico com o Medô, você sabe qual é? O papel dela é gerar prólis pro homem e... Honrar, honrar e obedecer, é honrar e obedecer, não é isso ou não? Exato, só que se obedecer, ele é muito mal sentido. Se seu pai ordenasse sua mãe fazer homenagem, ela tinha que obedecer, não, porque é honrar primeiro, não é isso ou não? É honrar primeiro, exatamente. Honrar primeiro, não é isso, honrar primeiro e depois obedecer, não é isso ou não? Se seu pai dissesse, agora a gente vai fazer uma renda extra, você vai se prostituir, era pra sua mãe obedecer, não, e depois obedecer, não é isso ou não? E depois de obedecer, Renato, eu tenho amigos meus ficando milionários. O homem que tem a obrigação de amar a mulher, não é isso? Deus nunca... E por que Deus não coordenou a mulher? Porque não é da natureza dela, não é isso? Inclusive, se alguém tiver alguma dúvida, tem três livros fodas sobre isso, o Rational Male, do Rolo Tomasi, e tem os outros dois que são de mulheres, que é o Homem Domado e a Greve dos Homens. Foda, a Greve dos Homens... La Guerra Contra Los Picos. Isso é espanhol. Como é? A Greve dos Homens é de uma psiquiatra, inclusive, é uma psiquiatra forense, a Greve dos Homens e o Homem Domado, da Esther Vilar. Esses três livros, quem lê vai entender exatamente como... A mulher sempre teve pergambia, a civilização é um pacto do homem renunciar à poligenia, dizer, beleza, eu não vou ter 100 mulheres, eu vou ter uma, não é isso? Mas se eu tiver uma amante, ela não vai ter direito a porra nenhuma. E a mulher dizer, beleza, eu posso largar você, mas você vai ter que me dar um motivo, eu não vou largar você sem motivo, como é no Islã, como é no judeu, não é isso? Quem acabou com o divórcio foi Jesus. Jesus diz, vocês não estavam prontos para a verdade, porque elas são duros, a partir de hoje não tem mais divórcio, não é isso? Exato. Renato, e é um ponto central isso aí, tudo que você falou, e eu concordo plenamente com essa assertiva, até porque, se eu não concordasse, eu seria histérico, né? Eu estaria reagindo a palavras, eu não estaria concordando com os fatos tal como eles são. Mas o ponto central é o seguinte, o mercado sexual sempre se deu de uma maneira, o homem entregava para a mulher atenção em troca de sexo e nudez, só para ele, da mulher. E a mulher entregava nudez e o sexo em troca de atenção. Só que, na década de 80, uma mulher andando na rua, se ela tivesse um único homem em um ano dando em cima com ela e querendo casar, era muito. Hoje, ela tem milhares todos os dias. Então, isso quebrou. Isso, isso é verdade. Mas tem uma hierarquia de necessidades. Se você for no chifre da África, lá, na merda qualquer, a mulher vai preferir o muçulmano que tenha dinheiro que vai dar comida a ela ou que quer dar atenção pica e cai fora? Não, mas quando eu falo atenção, eu concordo, mas quando eu falo atenção... É provisão e proteção, não é isso? É provisão e proteção, né? A mulher só se preocupa com esse negócio de atenção, se o homem é bonito. Depois que ela já tem dinheiro, que ela se acha independente, as mulheres que se preocupam se o homem é bonito ou não é, ela não procura um marido, ela procura um go-go-boy. A mulher que procura um marido procura um homem que possa acessar o provedor e o protetor. O problema é que o protetor e o protetor é o macho delas, o gigolô delas, é o Estado, não é isso? Beleza masculina, Renato, ela nunca foi pão de prato feminino. Mulher já admitiu... A maioria das mulheres prefere ter um relacionamento... Teve outro dia num podcast desse que o cara chegou e falou, ah, mas o bitbunha aumenta meu pau. Acho que foi o... Como é que chama o nome? Como é o nome do menino lá? O Monarque? Se você se preocupar com o nome do seu pau, já é uma efeminação. Porque se você considerar que tem no Gênesis 3 o seu desejo será para o prazer do seu marido que a governará, se foda! O tamanho que o pau se ouve e vier, você não está nem aí, você continua sendo um homem igual, não é isso? Não, eu vou te falar um negócio. Outro dia eu estava num podcast conversando com a menina e ela virou para mim e falou assim, ah, porque eu falei para ela que a traição masculina, se a sua mulher te traiu, a culpa é sua. Eu falei isso. A menina, não, ah, e ela concordou porque ela não entendeu. Geralmente elas não entendem essas coisas. Ela, é verdade, porque eu namorava um cara e eu traí ele para ficar com o melhor amigo dele. Eu falei, é, se isso acontecer, a culpa é totalmente dele. E ela achou que eu ia elogiar ela. Eu não elogiei ela. O que eu quis dizer foi o seguinte, a culpa é totalmente dele porque qualquer homem que tenha no grupo de amigos homens dele, um homem que dormiria com a mulher dele caso ele viesse a terminar, merece tudo o que acontece com ele. Tudo. A maioria dos meus amigos, eu digo isso de cátedra da Renata, a maioria dos meus amigos é zero, a chance, a chance deles dormirem com a mulher com quem eu saio é zero. É zero. Porque eu não confio em um homem que vê um par de peito e fala assim, I love you. Eu não confio nisso. Eu não consigo confiar num homem que olha pra uma mulher com um pasão de peito e já se apaixona. Não confio em um homem que, enquanto está no meio de mulher, transforma. O Renato parece que caiu. O Renato caiu.